Fala galera, estamos aqui novamente no nosso Vale Encantado e saca só aqui o nosso Tiranossauro Rex E opa, acabou de sentar aqui, vai descansar um pouquinho E o Galimimos deu a volta ali, tava descendo o morrinho e a da Decara que o Tiranossauro desistiu E opa, parece que a gente tá tendo uma batalha aqui, vamos ver Eita, nossa, já acabou o confronto? Caraca velho, esse Tegão aqui ó, deu só uma rabada no Anquilossauro Botou ele pra dormir aqui, e bom, quero dizer que acabou de chover Mas a gente tá tendo um problema, como eu já havia falado no episódio anterior A gente está tendo um problema aqui ó, porque olha só Agora tá ficando cada vez maior, mesmo chovendo Parece que a gente tá tendo algum problema aqui no solo E como eu já disse, se isso persistir, a gente vai ter que retirar, evacuar Todos os nossos dinossauros aqui do Safari A gente vai ter que ir pra outro, de repente Mas o que será que está acontecendo pra gente ter um terreno tão infértil assim? Deve tá chegando alguma coisa monstruosa E a gente tá tendo mais uma batalha aqui Pac-Rino versus Mega E olha só, estão se encarando aqui Acho que vai rolar mordida Vamos ver É, tomou ali um encontrão Ficou aqui com 86 Mas de boa, dá pra lutar ainda Tá bem feridinho ali no pescoço, dá pra ver Ó, ele tá se aproximando Vai dar mordida eu acho É, deu mordida ali Caraca, galera Batalha insana já Vamos ver como é que tá 33% Ih, eu acho que vai cair aqui o nosso Pac-Rinossauro Mais alguns ataques aí, pelo menos um Desistiu Ó, saiu correndo Conseguiu fugir ainda Boa, garoto Se salvou Conseguiu sair correndo aqui do Mega Mas talvez o Mega caça Não, não vai caçar não Ó, foi pro outro lado É Desistiu também Saiu um pouquinho ferido Mas já está se recuperando aqui da luta Deixa eu ver A gente tem Tá, nós temos aqui a carcaça, né Do Anquilosauro E tem mais uma carcaça que eu vi aqui Pera aí Vamos ver Ah, aqui ó Nossa, temos mais uma carcaça de Anki Tá aqui Derrotado Pelo nosso Wolf Eu acho que foi Deixa eu ver É, acho que Não, brigando com o Amendoim O Amendoim Ih, rapaz, sério Eu achei que tinha sido até De repente Um Megalossauro Mas foi aqui, ó O Estegão O Amendola O Blindado Ih, aqui a gente está tendo uma caçada E é o mesmo Mega, galera Ele não conseguiu lutar contra o Pac-Rino direito Desistiu E agora está caçando um Galimimos E lá está o Galimimos Lá na frente Fugindo a toda velocidade Ih, está muito longe Não sei se vai conseguir alcançar Talvez até desista No meio do caminho Está com 98% de vida Ih, galera Acabou desistindo Até deitou aqui, ó Não conseguiu pegar o Galimimos Caraca, galera Muito massa A gente presenciou aqui, ó Uma caçada feia, na verdade, né Uma caçada que não foi produtiva Para o Mega Não conseguiu ali alcançar O Galimimos E bom, antes que eu me esqueça Está claro, a pedido de vocês aqui nós temos Baryonyx Temos o Bolacha Ou a Bolacha, no caso E o Biscoito Vamos soltar aqui os dois já Vou soltar os dois juntos, né Um casalzinho E do outro lado aqui nós temos O Malocéfalos Eu vou liberar uma galera aqui pelo ar Vamos liberar uma galera Deixar bem longe Aqui, ó Vamos liberar tudo aqui Beleza Pronto, liberados aqui Os O Malocéfalos Agora eu vou ir nesse Baryonyx aqui E eu acho que essa vai ser a Bolacha Vai ser a Bolacha Vai ser a Bolacha mesmo E aqui vai ser o Biscoito Pronto O Biscoito e a Bolacha Eu sei que não faz muito sentido Porque a gente poderia só colocar Bolacha e Biscoito Mas eu vou colocar a Bolacha e o Biscoito Pra gente conseguir identificar melhor É, esse cara aí deve estar bêbado Ele está viajando na maionese Porque é capaz de eu me confundir depois Tenho certeza absoluta E olha que bonito aqui o nosso Biscoito Olha só E está caçando aqui, eu acho Será? Tem um Galimimos ali, ó Apetitoso pra ele pegar Correu pra lá o Galimimos agora Tem ali um Quentrossauro também E tem aqui um Estegossauro dormindo O Quentro está aqui pra baixo Aqui, ó Olha o Quentro aqui, ó E olha só O Quentrossauro já está se afastando aqui do Baryonyx Já está dando uma fugidinha aqui, ó Correu Falei? Se assustou ali perante o Baryonyx? E enquanto isso Na água temos aqui os nossos Cronossauros Nadando tranquilamente Esse aqui parece até que está ferido Olha ali, ó Será que ele lutou? Mas ele está com 100% de vida Não sei, galera Meio difícil aqui Ele estaria machucado Ou só se ele se recuperou Mas teria se sarado, né Não sei por que que ainda Está ferido ali E aqui nós temos o Monstro Ness Né, o Monstro do Lago Ness Que está aqui nadando tranquilamente também Bonitaço Vamos ver se ele vai querer atacar Mas eu acho que não E opa, nós temos aqui uma batalha de amendoim E eu vi que o Wolf ali estava caçando alguma coisa Mas depois a gente olha Aqui nós temos uma batalha entre Stegossauros O que é irado porque pode ser uma batalha Eu acho que não é na verdade uma batalha por território E nem por liderança Ou é por liderança? Não Ó, acabou já Nem se tapearam nem nada Vamos dar uma olhada por aqui Nossa, o Wolf estava lutando contra outro Mega, velho E a gente perdeu isso Mas tudo bem, acontece Caraca, a gente perdeu Uma batalha aqui de 2 Megas E o Wolf saiu com 100% aí do menino Mas há garoto E o Rex está aqui do lado Passeando Olha só Está visualizando aqui De repente vai querer atacar O Wolf está ali, já se ergueu Está se aproximando Mas eu acho que não vai atacar não Vamos ver Só tem que ficar de olho, né Para ver o que vai acontecer Beleza, vamos dar uma olhada por cima aqui Tá, ele está indo ali se alimentar E agora perdemos 2 Mega Eu acho que só tem um agora Se pá é isso aí mesmo Eu acho que só tem um É, vamos ficar de olho aqui Aqui nós temos O Biscoito Que está passeando ainda Está do lado aqui do Triceratops Não tem medo de nada E aqui nós temos a Bolacha Só está ela aqui É, eu acho que só está ela Está procurando alguma comida Talvez para cá tenha alguma coisa Se não a gente coloca aqui para eles Tem um aqui embaixo Que eles podem se alimentar É, está de boa, galera Não precisamos nos preocupar muito Parece que está tranquilo aqui Só estou me preocupando Com esses dois aqui Tirar o Anossauro Próximo aqui do Wolf Pode ter alguma batalha É, mas eu acho que não Porque os dois estão aqui Um do lado do outro E até agora não rolou nada Ele está indo ali comer, aliás Está indo para cima da carcaça Mas bom, galera A gente vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar o seu like Nossa, eu correndo ali o Wolf É, eu imaginei que não ia ter nada Mas o lado a todos Muito obrigado Agora a gente viu aqui O Marte tomando o território do Wolf Botou ele para correr, inclusive Está comendo a carcaça aqui do Meliante até Mas valeu Não esqueça aí de comentar Os próximos dinossauros Que vocês querem ver E também não se esqueça aí De principalmente De deixar o seu like E compartilhar Caso você tenha gostado E o lado a todos Muito obrigado Até a próxima Até mais E tchau Fui